Final de feira, legumes baratos, meninos mulatos, enrolão nos trapos, os jassos, o prato que o dia-a-dia deixou pego. Epa, mas vale uma xepa na boca da gente, que o corpo doído, faminto, doente, o amor esquecido de um coração. Que alegria, panela no fogo, barriga vazia, que coisa boa, batata, baroa, chuchu, agrião. Subiu ladeira, moleque, sabe do menino feliz de quem é que diz, no bolso furado, não levam trocado, nem vale um tostão. Subiu ladeira, moleque, sabe do menino feliz de quem é que diz, no bolso furado, não levam trocado, nem vale um tostão. Final de feira, legumes baratos, meninos mulatos. ...forão reservadas pro último capítulo de Dona Xepa. A feirante Xepa foi homenageada pelo filho Quando tu tiver a idade de casar, Maria Carolina Se Deus quiser, tu há de casar um oficial da marinha